Oi gente, aqui pra falar pra vocês, minha satisfação de ontem, né, ter ido prestigiar o circo que está aqui em Manduri, né gente, circo Castelo Encantado. É realmente muito encantador o trabalho que esses artistas fazem, né gente, muito demais. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o espetáculo de ontem à noite que eu assisti, foi eu, meus irmãos e meu pai. Só minha irmã já que não foi por conta de um probleminha do pé, né, e por lembranças da nossa mãe e tudo mais, né. Então, né gente, o circo estava sensacional, né, assim, a gente só paga 10 reais, né gente, leva o convite e as apresentações são dignas de um espetáculo grandioso mesmo, né gente. Então, teve apresentação de malabarismo, né gente, malabares com claves, com argolas, com fogo, né, com bolinha, né, e assim, quem que fez o espetáculo do malabares foi Maximus Pontigo, né, grande, grande, grande artista, né, fez um malabares excelente ali, né, a gente até um pouco suspeita em falar, né, porque eu tenho um malabarista aqui em casa, meu irmão Lê, Mas, assim, é sempre bonito, né, de assistir, né, esses espetáculos de circo, são bem, muito assim, montadinhos, muito legal, né. Daí teve também, ele fez um monociclo também, né gente, que assim, com a bicicleta alta, bicicletinha pequena, monociclo, né. E bastante interessante também, né gente, eu acho muito interessante, muito intrigante, assim, é curioso, né, é espetacular o que ele faz, né, o mesmo artista, né, Maximus Pontigo também fez esse trabalho, assim, do monociclo, as trapézios, as beldades, né gente, Tinha uma mulher mais linda que a outra, eu achei muito, assim, de parabéns também, o figurino, os brilhos, assim, a elegância, a classe, né, E a beleza, né, das trapézistas, eu consegui o nome de algumas pelo Instagram, mas teve outras que eu não consegui o nome, E quem souber o nome aqui, quiser colocar aqui nesse vídeo meu, tá, então, tinha a Paula Nogueira, tinha a Stephanie Portugal, né, E tinha outra também, só que eu não subi o nome dela aqui, eu acho que era Larissa o nome dela, se eu não me engano, Mas, é, uma mais perfeita que a outra, né gente, fazer aquelas coisas no trapézio, trapézio me encanta, Quando eu era criança, eu queria ser uma trapezista, eu sei dar algumas voltas na árvore de casa, né gente, Uma coisa bem simples, mas nada comparado à flexibilidade, à beleza, ao encanto, e assim, né gente, Toda a arte que elas fazem, assim, nas alturas, é uma coisa, assim, é, é uma arte muito bonita, né, Além de elas serem muito bonitas, né, elas mostraram ali uma arte nas alturas muito linda de se ver, né, Muito linda de se olhar, encantador, né gente, encantador, a parte que elas rodam, a parte que elas, é, Ficam voando, né, em cima, assim, da plateia, como se fosse pássaros, né, Muito lindas, né, e tem que ter uma força ali, né gente, tem que ter uma magia, tem que ter uma, digamos assim, Um encanto, né, e elas conseguiram, assim, encantar mesmo a gente que tava assistindo, Então, né gente, teve show de ilusionismo também, os palhaços também, eu achei muito, muito engraçado, gente, Engraçado, eu achei encantador, é, os palhaços, o nome deles era Coney, E o outro era Muriçoca, se eu não me engano, né, gente, sensacional os dois, ri muito, eu com a minha família, Eles conseguiram fazer ali, é, uma coisa, assim, muito encantadora do circo, né, gente, Que a gente resgata a infância da gente, resgata aquela alegria gostosa, né, E conseguiram mesmo resgatar aquela alegria gostosa, né, gente, meu pai se divertiu bastante, Foi muito bom ver o sorriso das pessoas que estavam ali, né, E piadas muito bem elaboradas, né, gente, dei muita, muita risada mesmo, né, e assim, né, Inclusive, um dos palhaços veio perto do meu irmão pra oferecer churros também, Foi bastante engraçado, e uma piada gostosa, uma coisa encantadora, Muito bom o trabalho deles, né, decorar essas falas, assim, fazer os outros darem risada, É, assim, um dom muito incrível, né, fazer o outro sorrir, né, E são chilenos, né, uma família de chilenos, pelo que eu fiquei sabendo, né, E é muito bom saber que pessoas, né, assim, de outro país, né, Vindo, assim, pro Brasil, mostrando a sua arte, uma arte muito bonita, né, Pra gente tá vendo, assim, né, Também tinha o narrador, também, do circo, né, gente, que era excelente, excepcional, O nome dele era Gerson, Uma voz muito bonita, né, uma locução muito bonita ali, né, do espetáculo, E parecia que eu tava, assim, é... Até num teatro tinha horas, né, porque tava muito incrível, né, O jeito que ele falava, o jeito que ele conduzia ali o espetáculo, Tava muito demais, demais, espetacular, né, gente, também, né, Daí tinha a palhacinha, uma fofura, né, gente, a palhacinha América, né, o nome dela, né, E ela faz um show incrível também com bambolês, gente, Fazer, assim, virar no seu corpinho, pequenininho de oito anos, mais de vinte bambolês, É também excelente, né, gente, além de ser muito simpática também, é uma fofura, né, Também tínhamos, né, gente, o robô, achei super incrível também, o robô do Transformers, Lá, uma apresentação belíssima, tinha os bolos fofos que cantavam uma musiquinha, Assim, que ficou na cabeça grudada, né, gente, tipo, pão, 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 pão de queijo, Pão, 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 pão de queijo, eu achei muito bacana, Também gostei da Patrulha Canina, né, gente, é um desenho que se tornou, assim, digamos assim, É febre, né, entre as crianças, até eu, adulta, gosto, Eu tenho um ursinho que é da Patrulha Canina, e achei muito fofinho também, né, Bem coreografado, fantasia, impecável, perfeita, né, É, show de mágica também, do Gerson, né, gente, que, é, fazia parte ali da locução, Fez uma mágica incrível ali, que fez o papel se transformar em um monte de coisas, né, E aquelas coisas, aquelas mágicas que encantam a gente, a gente fica tentando entender como que fez aquilo, né, Bastante interessante também, né, gente, é, e também, né, pra encerrar, A gente teve o Globo da Morte com o Maximus, né, pontico também, Que fez bastante coisa aí, né, um grande artista, Grandes artistas, né, gente, o espetáculo vale a pena conferir, Eu aconselho vocês que estão vendo esse vídeo, Ir lá hoje, né, gente, prestigiar o circo, né, O circo Castelo Encantado, vale a pena muito conferir, né, gente, Os artistas estão muito bem, assim, preparados, é, vale a pena, né, Cada espetáculo, assim, é, deixa os olhos da gente encantados, né, gente, Figurino, é, beleza, dom de encantar, é o que não falta nesse circo, né, gente, Então, vão lá conferir hoje, tá aqui na minha cidade de Manduri, No recinto da Fapman, né, às 8 horas, que começa o espetáculo, Vai ter duas noites hoje, se eu não me engano, Então, vai lá, né, gente, vai lá, não custa nada, É muito bom, gente, ser feliz, e ter toda essa magia desse circo maravilhoso, Que está aqui em Manduri, Circo Castelo Encantado, e é isso!